Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre mais um livro da Agatha Christie. O assassinato de Roger A. Croyd, um caso de Hercule Poirot. Eu já havia feito uma resenha dele há muitos anos atrás, mas resolvi fazer outra, tá bom? Aguardem aí, já, já. Bom, gente, é uma história que se passa numa pequena cidade, exatamente do jeitinho que a Agatha gosta de fazer as histórias, né? Até me pareceu que seria um cenário até mais apropriado para Miss Mapple, mas quem resolve o caso é Hercule Poirot. Agora, deixa eu explicar para vocês. É uma cidadezinha pequena, né? Como eu disse. Há esse milionário, o Roger A. Croyd, que tem lá uma mansão, onde ele mora com o filho adotivo, que o filho, na verdade, era da esposa dele, que já era falecida. E mora também com ele uma cunhada, já viúva também, com a filha, ou seja, a sobrinha dele. E há vários empregados. Existe o secretário dele, existe a governanta, existe a cozinheira, a copeira. Naquele tempo se usava, né? Ter muitos empregados. Bom, é nesse cenário que acontece o assassinato do Roger, tá? Só que o que eu queria contar é o seguinte, tudo começa com até um cenário bem engraçado. O doutor Shepard é o médico da região, né? Ao lado dele está morando um senhor, desconhecido até então, para eles, que veio morar ali de repente. E planta abobrinhas. E a irmã do doutor Shepard, a Caroline, ela é muito encherida, né? Ela quer saber de tudo, ela lembra um pouco a Miss Maple. E ela fica de olho, queria saber quem era aquele cara e tal. Aí um belo dia, eles estão no quintal, eles recebem terra, jogam terra, jogam coisa para o lado de cá, quase em cima deles. Aí o doutor Shepard vai lá reclamar e dá de cara com quem? Com o vizinho misterioso, que nada mais, nada menos é do que Hercule Poirot. Ele está morando ali, está aposentado e resolveu plantar abobrinhas, mas não está se dando muito bem. E aí começa a amizade dos irmãos ali, né? Com o Poirot. Nesse meio tempo, um tempinho depois, acontece o assassinato do Roger. E aí a Caroline, que era toda interessada nessas coisas, quer saber como aconteceu, quem foi, como foi, por que foi. Ela, até então eles pensam que o Poirot é um cabeleireiro aposentado. Eles pensam entre eles, mas na verdade, eu não sei como é que acontece. Agora esqueci, como é que ficam sabendo que ele é um detetive. Eu sei que vão contratar os serviços dele para descobrir. Porque assim, há um testamento, naturalmente o homem era muito rico, né? E o beneficiário principal é, naturalmente, o filho adotivo. E esse rapaz está sumido, ele desapareceu. É um negócio meio esquisito. Então, claro que a suspeita cai totalmente sobre ele. Porque no dia do assassinato, havia várias pessoas lá na casa. Além do filho adotivo, da menina, da moça, sobrinha, a mãe da moça, todos os empregados. Havia também um senhor, um visitante lá, um senhor que era caçador. E também do círculo de amizades deles, esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, eles estão lá. Então, todos são suspeitos, concordam? O que acontece? Aí entra Poirot na jogada. Primeiro vai a polícia, aqueles trâmites todos que vocês já sabem. E depois vai Poirot. Poirot faz aquelas perguntas estranhas, acha coisas importantes, coisas que a polícia não acha. Como todo o livro da Ágata. E vai se desenrolando tudo. Ora, você tem certeza que é uma pessoa. Ora, você tem certeza que é outra. E é muito difícil de descobrir, né? Pra mim, já foi uma releitura. Então, eu já sabia quem era o assassino. Mas, assim, pra quem lê a primeira vez, é perfeito. Porque você fica completamente de bobeira, sem saber quem é. Bernardo agora deu pra aparecer nos vídeos, né? Bernardo, tá querendo tomar o lugar do Félix também. Aqui tá uma concorrência, viu, gente? Nossa, todos eles querem aparecer. Querem ficar famosos, né, filho? Mas, enfim, se desenrola tudo. Até que, já sabem, né? No final, quase no último capítulo, no penúltimo. Há aquela famosa reunião de Poirot. Só que, dessa vez, na reunião que ele faz, achei um pouco interessante. Porque ele fala assim, ele reúne todos, né? Os suspeitos. E fala assim, eu vou dar um tempo para o suspeito, vou dizer tudo aqui o que eu penso. Vou dar um tempo para o suspeito se apresentar até amanhã. Depois, se não falar nada, eu vou dizer quem é. Aí, tem pessoas estarecidas, né? Principalmente a cunhada dele, fica horrorizada. Meu Deus, suspeitar de mim, não sei o quê, uma senhora. E coisas assim, né? Mas, é muito interessante, gente. Muito. Ah, e o Ralph, que era o principal suspeito lá, o filho adotivo do Roger, ele aparece. Ele também está nessa reunião. Então, fica todo mundo, ah, meu Deus, quem é, quem não é e tal. E vai todo mundo para as suas casas. No dia seguinte é que se soluciona o caso, tá? Mas, é muito interessante, como sempre. Ágata sendo Ágata, né? Perfeito. E Poirot sendo Poirot. O que mais você quer? Para sair de uma ressaca, uma ressaca literária. Os livros da Ágata são perfeitos, você não consegue largar. Eu sou do tipo que acordo de madrugada para ler. Mas, tá bom, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. Recomendo muito, mais uma vez. E espero que vocês tenham gostado da resenha. E, quem gostou, não esquece de pôr o positivo aí. Comente, ah, eu já li, eu gostei, eu não gostei. Enfim, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Tá bom? Vou responder todos os comentários aqui embaixo, tá? E, em breve, teremos a nossa reunião com o grupo de leitura para bater um papo sobre o livro. Ficou marcado para dia 12, né? Se eu não me engano, é para o dia 12 de maio, tá? Obrigada, gente. Um beijo e continue nas suas leituras. Tchau! Tchau! Tchau!